Glórias a Deus por isso, amém? Você que está aí, queridos, compartilha esse link aqui, amém? Deixe o seu joinha, você que está entrando aí, para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas venham ser alcançadas pela mão do Senhor, tá? Eu quero ser boca de Deus para você que está entrando aí, vaso. Presta bem atenção, você que está entrando aqui, eu quero deixar um recado da parte do Senhor para a sua vida, olha para cá, eu quero liberar uma palavra profética diante da luz da palavra de Deus, presta atenção, querido, alguém que passou por um grande prejuízo, presta atenção, alguém que passou por um grande prejuízo na sua vida, algo que foi complicado, porque Deus me deu isso numa outra live aqui que nós estávamos há pouco fazendo e o Senhor está dizendo para alguém, diga para alguém, um atraso será reparado, você crê nessa palavra profética, um atraso será reparado, algo que estava demorando vai chegar na Gacébia, da Arábiafá, olha, você que entra nessa live, o Senhor te trouxe aqui para falar com você, Deus está trazendo e vai trazendo o vento da novidade, você crê? digita aí, eu creio, eu recebo, Deus está falando comigo, o Senhor está dizendo para alguém, diga filho meu, aquilo que foi prejuízo, você quer dizer, será que essa palavra é para mim, essa palavra é para você, vaso? Deus está falando com você, o Senhor está dizendo, diga para alguém, que custou um prejuízo, ó, Deus é mistério, algo foi perdido, Deus está dizendo que tem gente entrando aqui nessa condição, você vê nesse vídeo, porque Deus está dizendo, diga que eu tenho um adiantar, da Arábiafá, na Sai, ó, alguém vai saltar, você está entendendo o mistério? tá ao vivo, Gê Oliveira, alguém vai soltar, vai saltar, ó, meu Deus, o Senhor está dizendo, diga para alguém aquilo que foi parado, foi danificado na tua vida, alguém está preste para viver, eu tenho recebido números testemunhas, eu quero profetizar sobre a sua vida, 15 dias de Deus, você recebe? 15 dias de Deus desse lugar, é, eu quero ser boca de Deus, alguém vai testemunhar, vai ter história para contar, viu? Deus está trazendo vida, você que entrou aí, Deus está dizendo, não acabou, quem acabou foi Satanás, o Senhor te trouxe aqui para te dizer, você que entrou aí, Deus está dizendo, diga para alguém, alguém está numa condição, que as coisas não acontecem, alguém, ô meu Deus, olha o que o Espírito Santo está falando aqui para mim, alguém entrou na condição, já se conformou com o estado que está vivendo, mas Deus está dizendo, prepara, viu? porque Deus vai arrancar alguém do poço, Deus vai arrancar alguém da situação difícil, ei vaso, papai te trouxe aqui para te dizer, você que está assistindo aí, Deus abençoe, ó, fica tu ligado no mover, vai ter um encontro aí, você crê que Deus marque encontro? você quer que Deus marque encontro? digita, eu creio, Deus vai marcar um encontro, Deus vai marcar um encontro, e esse encontro aí, viu vaso, você que está entrando aí, assistindo essa televisão, no celular, não importa, e esse encontro, o Senhor vai marcar um encontro na tua vida, e vai ser um encontro de vitória, Deus está dizendo, é para a gente que já se conformou, acha que Deus não vai fazer, acha que Deus não faz, Deus vai tirar, révia, olha aí, pega aí vaso, toma posse, Deus vai tirar alguém da dependência, é mistério, o Senhor vai tirar alguém da dependência, o Senhor vai tirar, tem alguém aqui que está na condição, você que entrou aí, que você só está na dependência, você só está pedindo, alguém que está na mesmice, está cansado, mas se conformou, porque o cenário, meu Deus, o cenário que você está vivendo o vaso, não está condizendo, com a promessa de Deus, mas o Senhor manda te dizer, ei, eu vou virar um cativeiro, está chegando uma emergência aí da parte de Deus sobre a tua vida, se você crê, digita, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, Deise Oliveira, Deus abençoe, eu não peço oferta, mas Deus te abençoe, mil vezes mais, cem vezes mais, como diz a palavra de Deus, cem vezes mais, dá-se, darábia, camaná, blasé, há o mansão de Deus aqui hoje, e o Senhor está dizendo para alguém aqui, eita o teu coração, há o endereço, Deus está indo de encontro, há o endereço de alguém, para quebrar ou acortar a lança, vai ter uma novidade, Deus vai bater na porta de alguém, Deus vai enviar anjos, você crê nessa palavra, profeta, digita, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, Deus vai enviar anjos, isso vai se cumprir na vida de alguém aqui, hoje Deus falou uma situação para mim, olha só, pega aí o mistério, é só para quem está ligado, eu recebo na minha vida, eu recebo esse mistério, Deus disse para mim, Ele vai enviar anjos para servir alguém, a mesa está posta, eita, darábia, a mesa está preparada, você que está entrando aí, recebe? Há uma mesa, Daiane, Deus abençoe, há uma mesa preparada, não se preocupe não, Daiane, Deus está no controle, ébia, há uma mesa preparada para alguém, o Senhor está dizendo, diga que eu estou preparando tudo, diga que eu sou organização na terra, vou fazer algo novo, tu não pediu para Deus falar, Ele te trouxe aqui, está dizendo, eu sou confirmação, Deus vai quebrar, algo está sendo mirrado, algo, tem gente que tem vontade de caminhar, mas você não tem a perna para caminhar, mas Deus está dizendo, eu vou dar um par de asas para você voar, eu vou dar perna para você caminhar, você digita, eu creio, eu recebo, Deus Ele vai fazer muito mais além do que você está pensando, olha, recebe, desceu o quentinho do céu aqui agora, Deus vai fazer muito mais além daquilo que você está imaginando, viu Vaso? Hã? Deus me deu uma palavra profética aqui para entregar o teu coração, Deus me deu Atos, capítulo 3, olha só o mistério, Deus vai surpreender alguém, alguém vai ficar impactado, Deus vai bater na porta da casa de alguém, vai ser na porta, Deus é porta hoje, na Blasé, Deus vai ser na porta, o mistério está na porta, olha aí, Deus vai mudar todo o rolo, é via, olha a situação sendo mudada hoje, vai ser na porta, o milagre vai acontecer na porta, digita, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, e sabe qual interessante vai ser? Deus vai surpreender alguém na hora que alguém não imagina, não espera o de repente, viu Vaso? O de repente, alguém vai abraçar o de repente de Deus, hã? Tem alguém aqui que entrou nessa live e eu preciso dizer isso aqui? O Senhor te trouxe aqui para livramento, para vitória e resposta, Deus abençoe Daniele, Deus abençoe Quênia, ó, Senhor abençoe 100 vezes mais, um por um que tem ofertado, Pai, multiplica, Senhor, em nome de Jesus, essa palavra multiplica, é tão bonito, né irmão? Multiplicação, é mistério, Deus está trabalhando aqui na live, quem crê recebe, Deus é multiplicação, é mistério, na Arábia, Fá, canta, o Senhor, Ele vai se apresentar na porta, e Deus me deu algo aqui para mim, alguém será servido, declara aí, eu vou ser servida, Alguém será servido pelo anjo do Senhor, você crê nisso? Eu creio, porque Ele manda anjos, Deus abençoe Reginaldo, Ele manda anjo para servir alguém, alguém receberá um serviço de Deus, Deus não é meu empregado e teu empregado não, tá? Você que está entrando, Deus não é o nosso empregado não, e nem o nosso engaçom, não é nosso engaçom não, Deus não é nosso empregado e engaçom, Deus abençoe Flaviane, Deus, Ele é um bom patrão e paga muito bem, mas Deus está dizendo, eu vou mandar o anjo para servir, tem gente rindo, né? Eu vou mandar o anjo para servir, assim como eu fiz com o Pedro, a Bíblia diz que os dois subiam para adorar ao Senhor, está ao vivo, gente, o povo está perguntando se está ao vivo, está ao vivo, servia ao Senhor, na hora nona, três horas da tarde, pega o mistério aí, ó, a mesa está sendo preparada, alguém, Deus abençoe isso ali, alguém está prestes para dar um testemunho, recebe essa palavra profética na sua casa, alguém vai dar um testemunho, Deus vai surpreender o endereço, você que entrou aí pedindo uma resposta de Deus, o Senhor está dizendo, ei, será que esse vídeo é para mim? O Senhor está dizendo para alguém, aquieta teu coração, descansa, assim como, aqueles dois homens, foi, na hora nona, adorar o Senhor no templo, e contou com aquele coxo que não podia andar, Deus surpreendeu naquela tarde, o Senhor está dizendo para alguém, diga para alguém, que alguém vai sair na condição, vai sair da condição da dependência, Deus vai te tirar da mão do mais forte, você crê nessa palavra, profeta, digita, eu creio, eu recebo, o Senhor vai tirar de você, e vai acrescentar muito mais, aquele homem, olha só, Pedro e João subiam junto ao templo, na hora da oração nona, e era trazido um varão, desde o vento da sua mãe, que era coxo, esse moço pediu esmola, olha o que Deus está falando aqui para mim, alguém está pedindo algo para Deus, e Deus vai fazer muito mais, Deus não queria só dar esmola para ele, não, Deus não queria dar apenas um dinheiro, Deus queria dar dependência para ele andar, para ele não depender de ninguém, você está entendendo o que Deus está falando com você? O Senhor vai dar um, tem um projeto de Deus, há um projeto de Deus, algo vai sair do papel, pega aí, meu Deus, é forte, algo vai sair do papel, da Arábia, Deus vai pôr um projeto para acontecer, há um movimento do céu, há um acontecimento de Deus, Deus abençoe dia a dia, Gomes, papai está dizendo para alguém, Deus está trazendo uma execução espiritual, Deus está dizendo, prepara, porque alguém está imaginando algo, e Deus vai te dar muito mais, recebe aí o muito mais de Deus, vai acontecer, a mesa está sendo preparada, um encontro de Deus, tem gente que entrou aqui, está do outro lado dessa live, Satanás não queria que você estivesse adorando esse Deus, mas o Senhor te trouxe aqui para a confirmação, Deus está dizendo, eu estou preparando uma mesa, eu estou preparando tudo, ei, aqueles dois homens bateu na porta, Fomosa, foi na porta que Deus fez o rebuliço, da Arábia, Deus está me dando situações aqui, você que está entrando, olha o mistério, alguém vai ser servido por Deus, conta por esses dias aí, Vaso, alguém vai ser surpreendido por Deus, Deus vai enviar um anjo, Révia, pega aí essa profecia, vai te servir, Deus abençoe Lucilênia, o Senhor está dizendo, vai acontecer, e vai acontecer, e alguém será pego no derrepente de Deus, Deus vai trazer uma alegria, entre, eu estou sentindo Deus aqui, Deus está trazendo uma alegria para a tua vida, algo será conquistado, sabe o mistério que Deus me deu aqui, antes de entrar na live, Deus falou assim, diga para alguém, gente que está aqui do outro lado, isso é profético irmão, que teve perca na sua vida, teve perca aí, viu Vaso, Deus abençoe Luiz Júnior, teve perca na sua vida, atraso, tem pessoa que está dizendo, Deus o tempo está passando, eita, escuta, a água será movimentada, a água, algo que estava parado, Deus está dizendo, diga para alguém que hoje, nessa live, alguém que está entrando aqui, o que estava parado, Deus está dando andamento, entende tu esse mistério? o Senhor está dizendo, diga que há um mover, há um bradar, há um benefício, da parte de Deus, tem, tem alguém aqui duvidando, porque você está olhando a condição do Senai, está dizendo, acabou para mim, Deus não vai fazer, não vai acontecer, mas o Espírito de Deus, está dizendo para alguém, diga que eu estou movimentando, eu estou preparando a mesa, um evento, a bênção é esperada, é desejada, vai bater na porta da tua casa, há um novo de Deus, sobre a vida de alguém, Deus vai começar a colocar aí, viu vaso? Ei, Deus vai começar a colocar no lugar, o que estava fora, papai vai colocar no lugar, oh, nargue a sobrefarra de homem, vai, papai está dizendo, Deus abençoe Lucilé, o Senhor está dizendo, diga para alguém, que o novo tempo está chegando, alguém que estava havendo dificuldade, ei, mas você que está entrando aí, esconda você que está do outro lado, oh, meu Deus, alguém que diante do teu problema, Cleninho Rodrigues, Deus abençoe, estava com dificuldade de atravessar, oh, andarabia sai, Deus abençoe Mônica Souza, o Senhor manda te dizer, Cristiane, Deus abençoe, vá romper, entre, entre tu, Deus abençoe, Patrícia, sabe o que o Espírito Santo está dizendo, a porta vai se abrir, há uma porta, declara aí, eu recebo a porta, Deus vai abrir uma porta, alguém vai atravessar, isso já é a quarta vez, Deus está falando aqui, pastor, por que a porta não abriu, porque ainda não aconteceu, mas vai acontecer, Deus vai empratar, oh, meu Deus, eu estou sentindo ele aqui, o Espírito de Deus, a porta vai se abrir, sabe o que o senhor está dizendo, diga que é a porta do testemunho, recebe aí, alguém vai testemunhar, alguém vai testemunhar, vai ser a porta do testemunho, porque alguém vai dentro de um lugar, e vai dizer só, o Senhor é Deus, Deus me deu milagre, Deus fez muito mais, além daquilo que eu imaginava, Deus abençoe Jussara Bonfim, cem vezes mais, Deus fez, Deus abençoe Nilza, muito mais daquilo que eu pensava, imaginava, papai te trouxe aqui para dizer, diga que eu estou quebrando o decreto do inferno, alguém vai testemunhar, Deus vai levar alguém dentro do lugar, para dar testemunho, vai ter testemunho, declara, eu vou dar um testemunho, eu vou contar um testemunho, canta tu, porque eu estou aqui nesse lugar, olha como eu brado e falo no meus derrévia, nasce entre comar na blasté, sub entre comar sume na blasté, eu estou sentindo Deus aqui meu irmão, entra tu no meu mover, porque eu estou derramando vitória, Deus fazendo descansa, vai dormir tranquilo, alguém vai dormir tranquilo, e quando você acordar vai ter surpresa, vai ter de repente, Deus vai manifestar três vezes na vida de alguém, eita mistério, pega aí, Deus ele vai bradar na vida de alguém, três vezes, você digita aí, eu creio, Deus não te trouxe você aqui em vão, não vaso, o inferno não queria que esse evento acontecesse, mas ele não tem que querer, Deus está dizendo, eu sou o Senhor que estou adiante de ti, para quebrar toda a ferramenta preparada de Satanás, Jesus trouxe alguém para dizer para alguém, aquieta tu teu coração, porque Deus está no comando e no controle, eu sinto Deus aqui nesse lugar, ó, alguém vai dar um testemunho, Deus vai bradar, sabe o que Deus falou para mim, ontem, e eu quero passar para você, eu quero compartilhar com você, vai dormir tranquilo, recebe essa palavra profética na sua casa, você que está participando desse culto, leva a coisa séria, irmãos, Deus abençoe Célia, vai dormir tranquilo, porque quando você acordar, vai ter surpresa, Deus está preparando uma mesa, o Espírito de Deus me revela alguém do outro lado dessa évia, da Arábia Camaná, entrou alguém aqui, está assistindo, você está aqui, vamos ver se Deus fala comigo, há muita informação dentro de você, Deus abençoe Daiane Souza, há muita informação dentro de você, entende-se o mistério? E é como se eu veja uma pessoa cheia de fardo pesado dentro de você, e você não consegue botar para fora, entre, você não consegue botar para fora, colocar o troço para fora, de tanta coisa, houve um bloqueio de tanta mancha, de tanta flechada que você levou, a sua alma está, entre, a tua alma está gritando, a tua alma está gritando, entende isso tudo, Deus te trouxe aqui para dizer, eu te entendo, eu uso o meu vaso na terra para falar, e só Deus sabe como é que você está por dentro, mas o Senhor está dizendo, diga, você, eu vou arrancar do teu peito essa tristeza, algo vai ser mudado, há um decreto, há um benefício, o Senhor está dizendo, eu conheço, eu vou te dizer um negócio aqui, que Deus está falando para mim, Deus está dizendo, não desabafa não, não faça isso, viu terra, é pior, não entrega a sua fraqueza, o Senhor está dando um conselho para alguém aqui, não tu desabafa, não é orgulho e nem soberba, não desabafa, desabafa para Deus, alguém vai viver, recebe essa palavra profética aí do outro lado, alguém vai viver melhores milagres da sua vida, alguém vai viver o melhor de Deus, declara, eu recebo o melhor de Deus, eu recebo o melhor de Deus, alguém vai viver a melhor resposta do Espírito de Deus na sua vida, vai acontecer, porque Deus está marcando, Deus abençoe a manda, Deus está marcando, está decretando, está assinando, oh meu Deus, papai, te diga para alguém, que alguém está do outro lado pedindo uma resposta, há uma assinatura de Deus, há um benefício de Deus, Jesus vai assinar um papel, um documento, oh meu Deus, recebe você que está entrando aí, Jesus está dizendo, eu sou Deus que decreto, eu mudo a sentença, papai te trouxe aqui para dizer, o meu nome é libertação para a vida de alguém, eu vou entrar na ergue minha sobra, alguém está dizendo assim, Deus está me dando um mistério aqui, eu quero entregar isso, sabe o que papai está falando aqui para mim? alguém, entrou aqui, você está aí na pedida, Senhor fala comigo, e Deus diz assim para você, é mistério, ouve essa palavra profética, alguém fez um pedido a Deus, e alguém se conformou, mas o Espírito de Deus diz assim, diga que eu vou mexer, eu vou quebrar situações, o protocolo vai ser quebrado, entre, Deus está me dando uma informação muito forte aqui irmãos, Deus vai enviar um instrumento dele, Deus abençoe Gisele, cem vezes mais, todos vocês aí, Deus vai enviar um instrumento na terra, darábia camanassé, canta tu, tu não pediu para Deus falar, ouve, o instrumento que ele toca, quem já viu, Deus está me dando um rebuliço aqui, é muito forte, sabe aquele instrumento que vai, pá, tem trombone, quando ele toca, ele alerta, é aquela situação, coisa mais linda do mundo, Deus vai enviar o anjo dele, um instrumento, vai bater na porta da casa de alguém, e Deus vai barulhar o milagre de alguém, vai ter testemunho, algum rebuliço vai acontecer nesse lugar, vai ter um anúncio do pai, do filho e do Espírito Santo, entra tu nesse mover, a Bíblia diz que aquele moço, muitos anos não andava, porque já nasceu de nascência, o Senhor está profetizando aqui, e diga eu creio e recebo, uma maldição eleditária, hoje está sendo quebrada, algo que veio da sua infância, você que está entrando aí, e recebe, algo que veio da tua infância, Jesus está quebrando aqui agora, o Senhor está repreendendo, aquele moço era da infância, a Bíblia que diz não sou eu, eu estou pregando pela revelação da palavra, Deus abençoe a Andréia, olha o mistério, é da infância, ele nasceu daquele jeito, e frustrado, o Senhor vai quebrar algo, que foi implantado na tua vida hoje, eu não sei qual é a maldição que entrou, desde a sua infância, Deus abençoe Luiz, três vezes mais a sua vida, viu, ó, a sua infância, do seu nascimento até agora, vai viver o impacto, não vai aguentar, olha o que o Espírito de Deus está me dizendo aqui, a treva, a treva, você que entrou aí, Deus abençoe Fernanda Silva, a treva vai se chocar, você já viu duas coisas que se choca, não aguenta, mas Deus está dizendo para alguém, quando o inimigo da tua alma se levantar, pega esse mistério, tem coisa que eu falo, irmão, eu sei que eu estou falando, mas eu não estou entendendo a procedência, alguém do outro lado aí está entendendo o que Deus está falando, alguém está entendendo, rebuliço, mistério, a treva vai se chocar, sabe por quê? Quando o mal vim te visitar, para lhe destruir, quando o mal, ele odeia, porque a Bíblia diz que quando um demônio sai, ele volta para ver, procurar se a casa está varrida, ou se está vazia, e consigo ele traz mais sete, é mistério, Deus está falando com alguém aqui, Deus abençoe Schirn e Oliver, Glória a Deus, consegui enxergar sem óculos, e consigo ele traz mais sete, mas o Espírito de Deus diz assim para alguém, quando o mal, vem querer bater de frente contigo, na perseguição, na história da tua vida, quando ele vir, ele vai encontrar com o grande, e Satanás não vai aguentar, cairá por terra, porque Deus está dizendo, hoje eu estou botando um selo, um selo na sua vida, olha para cá você que entrou nessa live, o Senhor está decretando algo na tua vida, e dizendo, acabou, esta vida é minha, Satanás está perdendo hoje, alguém vai contar um testemunho, olha para cá, alguém que há muito tempo, isso vai acontecer, isso vai se cumprir, anota aí, vai acontecer, Jesus está marcando um encontro, Deus está enviando um anjo para te servir, há uma mesa preparada, Salmo 23, Deus abençoe Maria, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a dignidade do Senhor me seguirá, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias, o Senhor trouxe alguém aqui, para te dizer, aqui é, então, teu coração tem uma mesa preparada, o Senhor vai surpreender alguém, pela manhã e pela tarde, ao entardecer, alguém vai ver, ei, eu quero profetizar, assim como aconteceu, aquele coxo achou que ele ia ganhar esmola, mas Deus fez ele, salta, há um prejuízo, vai ser o Senhor, vai trazer, livramento para a tua casa, o Senhor está trazendo fortaleza para a sua vida, o Senhor está trazendo aí, aquilo que saiu, vai voltar, aquilo que está aí atrás, eu quero profetizar, em nome de Jesus, levanta a tua mão na tua casa agora, você que está do outro lado me assistindo, levanta a mão, aquilo que foi demorou, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, 3 anos, vai acontecer, de um dia para o outro, vai acontecer em poucos dias, eu em nome de Jesus, você que está do outro lado, o Senhor está abradando agora, o Senhor está quebrando a corrente, vai acontecer um reboliço, toma posse, o prejuízo cairá por terra, Deus está trazendo no vento da novidade, uma vitória esperada, desejada, tão sonhada, o Senhor está dizendo, alguém vai romper os limites, declara aí, Deus está fazendo eu romper os limites, eu estou rompendo os limites, em nome do Senhor, eu estou rompendo os limites, em nome do Senhor, oh meu Deus, alguém está vencendo a guerra, tem que mandar a biafá, alguém está ganhando a guerra, Deus é Deus, oh, eu estou sentindo ele aqui, a trava vai ser decipada, Jesus te trouxe aqui para te dizer, algo que está sendo atrasado, Deus está entrando com providência, Deus abençoe Denise, eu quero ser bem específico, bem objetivo, Deus está dizendo para alguém que entrou aqui, você que está do outro lado, será que é comigo? recebe, recebe, duvida não, tem, camanoblase, entra tu, porque Jesus está falando, ele fala, olha aí, ele está movimentando as águas que estavam paradas, a tua história não vai criar ludo, não vai, não vai, porque Deus está entrando com providência, sabe o que o Senhor está falando aqui comigo? Deus está entregando, eu vou ser bem específico, vou falar o que Deus está falando, vocês que estão aqui queridos, correm para o YouTube agora, você que está aqui, venha, nós vamos orar no final, Deus abençoe Priscila, corre para cá queridos, procura lá, pastor Diego Francis, Amém? Corre para cá, em nome de Jesus, olha só, Deus, ele vai entrar numa mesa, é muito forte, você recebe? Deus, compartilha essa live queridos, compartilha com seus amigos, familiares, cola lá no, no estátua do, do Zap, não pode falar direito aqui não, porque se o robô corta a gente, só a mão do anjo, estou dando tempo do pessoal chegar aqui, houve esse mistério, o Senhor está dizendo para alguém, eu vou entrar, na mesa do juiz, recebe aí, vai cumprir, alguém vai atravessar a porta da vitória, você crê nisso? Você vai atravessar, entre, do outro lado, você vai cantar um louvor de vitória, de alegria, alguém vai contar um testemunho, Deus está entregando uma vitória de alegria, isso vai se cumprir na sua vida, sabe por quê? alguém está com, como que diz, meu Deus, agora sumiu a palavra da minha cabeça, autoestima baixo, pronto, porque você está desiludida, desacreditada, ou desacreditado, porque tem coisa que, sabe quando você só vê coisa ruim na sua vida? não acontece nada de bom na sua vida? Você que está entrando aí, Deus está falando, mas o Senhor está dizendo, diga para alguém, que o inverno vai passar, e vai chegar, as flores, vai florir, entre, recebe aí, Deus vai mandar uma alegria, declara aí, Deus vai mandar alegria, Deus vai mandar na alegria, eita, é mistério, papai está falando com alguém que entrou aqui, tem, mas na blasé, Tamara, Deus abençoe, Tamara, tem um mistério nesse nome, viu? Deus está quebrando uma maldição da tua vida, viu filha? E o Senhor está dizendo algo para você assim, ó, algo está sendo mudado hoje, viu? Há um peso da glória do Senhor sobre a sua vida, e o Senhor está quebrando, a promessa que estava sendo impedida, eu não sou de ficar entregando coisa aqui na live, mas hoje eu estou sentindo de falar, algo que estava sendo impedido na sua vida, de algo muito tempo de se cumprir, é, 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 anablasté, o Senhor diz assim, eu vou arrancar o atrapalho, o atrapalho sai, viu? o atrapalho sai, e a promessa se cumpre, eita, anota aí, o atrapalho sai, você que também está doutor, recebe essa palavra, Deus não faz nada por acaso, ele faz por resultado, o atrapalho sai, a promessa vai se cumprir, e o testemunho vai acontecer, alguém vai entrar, a Bíblia diz que aquele moço pede, esmola para, deixa eu ver aqui, para Pedro e João, mas ele disse, olhe para nós, Deus vai ter uma conversa de milagre, Vaso, sabe o que o Espírito Santo está falando aqui para mim, você que está entrando aí nesse mover, o cegô está me dizendo para alguém aqui, presta atenção, e não deixa, o inimigo te distrair, alguém há muito tempo, que não ouve a voz de Deus claramente, e alguém entrou, no embaraço, meu Deus, o que é isso Jesus, ai derebiafá, alguém entrou no embaraço da situação, que você não consegue distinguir, nem o que você está fazendo mais na vida, meu Deus, é forte, é tanta coisa, ô meu pai, é mistério, e aí é tanto embaraço, porque você não ouve a voz de Deus, gente se Deus ficar ausente da gente, a gente não é nada, coitado de mim e de você, mas Deus é bom, quem pode digitar aí, Deus é bom, Deus é bom, Deus vai ser bom para alguém aqui, e você que está entrando aí, Deus vai ser bom para a tua casa, ele vai, e você vai ver o que ele vai fazer, você vai ver a bondade de Deus se alcançando, alegria vai chegar, alguém vai abrir a porta, e alguém receberá um sorriso de Deus, alguém vai bater na porta, alguém não está entendendo, mas Deus está dizendo, eu vou bater na porta, olha tu que entra nesse mover, o Senhor te trouxe aqui para falar com você, a porta vai se abrir, Deus abençoe, Roberta, a porta vai se abrir, há o acontecimento, alguém vai puxar o trinco da vitória, recebe, recebe porque vai se cumprir, mas é tempo que Deus não fala assim, e ele está falando hoje, e eu lembro, pastor, esse negócio de porta, porta, alguém disse, bateu na minha porta, um milagre, chegou, Deus vai visitar a casa de alguém, alguém vai deparar com alegria, e alguém entrou num embaraço muito grande, e você não consegue assimilar mais nada, Deus abençoe Márcia, você não consegue assimilar mais nada, e o Senhor fala assim para você, você que entrou aí, ouve a voz do Senhor, papai te trouxe aqui para falar com você, Deus está dizendo, ele vai olhar dentro dos teus olhos, você crê nisso? Pastor, mas Jesus, se a gente olhar para Deus, a gente cai, a gente não consegue ver Deus, mas Deus está dizendo assim, eu vou falar com você cara a cara, eu vou revelar os meus mistérios a você, eu vou anunciar uma vitória nesse lugar, eu vou trabalhar, eu vou quebrar toda dúvida, tudo que estava fora do lugar, porque quando a Bíblia diz que aquele coxo, ele pede uma esmola para Pedro e João, ele dizia, eu não tenho um prato e eu não tenho ouro, não é porque ele não tinha dinheiro, é porque naquele momento ele estava desprovido, e ele disse, olhe para nós, e a Bíblia diz, fixando, eita, é mistério, fixando os olhos nele, e disse, levanta e anda, e a Bíblia diz que ele saltou, há um benefício de Deus aqui nessa live, Deus vai olhar, cara a cara com alguém, Deus vai marcar um encontro, Deus abençoe Cláudia, Deus vai marcar um encontro, o Senhor vai mandar anjo, Deus vai usar a gente nesse lugar, guarda aí, olha para cá, quando a bênção chegar na tua porta, quando aquele milagre que você está pedindo acontecer, não acha que ninguém é bom não, não, não acha que é coincidência não, Deus já está avisando, porque tem gente que não glorifica a Deus, não pega a glória de Deus, Deus está dizendo, quando, Révia, Deus está dizendo, até gente ruim, Isaac Prado, Deus abençoe, Deus está dizendo, até gente ruim, vai ficar bom, mas não acha que a pessoa, é Deus trabalhando, eita, é mistério, papai está falando com alguém aqui, quando aquela pessoa, pegar a sua causa, for bom com você, Deus está dizendo, não pense que ela não, é minha mão movimentando, entre, Révia, Deus está dizendo, diga para alguém que eu estou movimentando hoje, eu estou movimentando ao favor de alguém, alguém tem que entender que é eu que comovo, eita, é eu que mexo, eu que trabalho, dará, Bia Cássia está dizendo, peço oração, recebe oração agora, essa palavra é uma oração na sua vida, porque essa palavra é desse livro maravilhoso, o Senhor está dizendo para alguém, eu estou levantando gente nesse lugar, eu estou quebrando a cadeia, Pedro e João dizem, olhe para nós, fixando os olhos, se levantem e andem, a Bíblia diz que eles saltam, eu quero profetizar em nome de Jesus, o atraso que você ficou na porta, pedindo esmola, tem, meu Deus do céu, papai está dizendo aqui para mim, diga para alguém que a honra da família será mudada, o nome de alguém vai ser trocado, alguém que está, todo mundo está acostumado a ver você, de uma maneira, ei, mas você que entrou, recebe essa honra de Deus, alguém que estava acostumado a ver você, eita, decalama sépia, alguém que estava acostumado a ver você, de uma maneira, com olhar de derrota, caído, caída, vai ter que ver você glorificando o nome do Senhor, vai ter uma mudança, recebe aí, alguém que viu você pedindo esmola, tem, sabe o que Deus está dizendo aqui, que tem gente que está aqui nessa live, foi tanta prova situação, que a tua luta, a tua prova, o teu sofrimento, caiu na boca de muita gente, caiu, alguém comentou e acostumou, viver que você não muda de vida, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, derébia sergue, entre com a anabla sergue, alguém vai levar um choque, porque Deus está dizendo, vai acontecer uma mudança na tua vida, Deus está dizendo, diga que eu vou mudar para o completo, alguém vai viver o sobrenatural, se você crer nessa palavra, profeta digita aí, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, alguém vai ver alguém, que alguém viu você aleijado, vai ver você andando saltento, meu Deus do céu, o Senhor está dizendo, tem um avanço espiritual, ei, você não vai precisar nem de fisioterapia, eita, ai, derébia, eu estou sentindo Deus aqui, ele está dizendo, quando eu faço, eu faço por completo, o completar de Deus está aqui hoje, por que fisioterapia bastou, como a Bíblia, você já viu uma pessoa aleijada, de repente sai andando, saltando, ele nem andou, saltou, você não está entendendo, o que Deus vai fazer na tua vida, recebe, Sharon, vai saltar, derébia, sebi andará, biacomaná, ó, pensa a situação desse homem, quem anda, sai numa cadeira de roda, que é de nascença, ele vai andar, não vai saltar, hoje precisa de fisioterapia, aquele homem precisou de fisioterapia, não, o poder de Deus foi tão sobrenatural, que a Bíblia diz, que a graça, fez ele saltar, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda, eu não sei o que está te prendendo aí, recebe aí, levanta a tua mão agora, em nome de Jesus, eu quero profetizar em cima da palavra, porque vai ter feito, em nome de Jesus, eu não sei o que está te parando, eu não sei o que está bloqueando a tua história, a tua alma, mas o Senhor está quebrando o cadeado, a tranca agora, o Senhor está explodindo os ferroles de ferro, em nome de Jesus, Deus abençoe Rosiane, levanta e anda agora, você que está na tua casa, recebe Jaciara, o Senhor está quebrando o arco do forte, está despedaçando todo o jugo do diabo, recebe esta palavra profética, e agora, em nome de Jesus, seja solto, para saltar, Deus vai dar andamento naquilo que estava parado, algo que estava parado, minguado, o Senhor está te dando estrutura, estabilidade para andar, para caminhar, para prosseguir, e alguém vai ver o que Deus vai fazer, você vai entrar dentro do templo do Senhor, saltando e glorificando, dando testemunho, e alguém vai se admirar com o que Deus foi fazer na tua vida, alguém vai ficar impactado, olha para cá, porque vai ver, que aquele que estava acostumado, aquele que estava acostumado a falar mal, vai ver você saltando, 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 glorificando a Deus, dando lindo testemunho, testemunho, vai acontecer o milagre, pega aí, eu quero profetizar, Deus vai mandar pessoas, o recurso, por dentro do recurso, para te servir, digita aí, eu creio, eu tomo posse, o Senhor vai afastar da tua vida, vaso, você que está me assistindo do outro lado, tudo que não presta, Deus vai remover a pedra, a honra será mudada, será estabelecido pelo céu, o Senhor está trazendo, uma novidade esperada, desejada, receba, oh meu Deus, tem algo chegando aí, você diz, eu creio, algo será restabelecido, Deus vai dar um marco na vida de alguém, alguém vai dar um lindo testemunho, sabe o que o Senhor está falando para mim, eu quero encerrar a live, mas não consigo, alguém vai dar um testemunho, há um encontro, derebia fá, canta tu, entra nesse mover, olha como eu falo, eu te trouxe aqui para falar com você, vai ter um encontro, vai ter um encontro, diga, eu recebo um encontro, vai ter um encontro, vai ter um encontro, o diabo cairá por terra, vai ter um encontro, alguém será restabelecido, vai ter um levantar de Deus aí nesse lugar, um levanta de Deus, O Senhor vai levantar alguém do pó, da cinza, do muturo O Senhor está decretando Decretos estão sendo mudados aqui hoje Há uma mão poderosa Que por cima da cabeça de alguém É assim que se fala, não sei Mas ela repousa sobre a cabeça de alguém E arranca Esse mal será removido Está sendo removido aqui agora Jesus te trouxe nessa live Para falar com você E o Senhor está quebrando o arco do forte O Senhor está dizendo para alguém Alguém está se sentindo rejeitado Rejeitada E o Senhor está quebrando essa cadeia de Satanás hoje Hã? Algo será devolvido para suas mãos Você digita aí, eu recebo Eu creio, há uma novidade O recurso, só que o Espírito Santo está falando aqui para mim O recurso vai mudar A história de alguém Porque o que vai vir Eita Vai ser para quebrar as cadeias do inimigo Da sua alma Hã? E o Senhor está dizendo Assim como eu fiz no Salmo 23 Há uma mesa Posta Pega aí vaso Dá um glória aí na tua casa Eu não sei porquê Pega alguém aí na tua casa E coloca a mão E diga em nome de Jesus Receba a vitória Chama alguém aí na tua casa Agora que fala Levanta e anda em nome de Jesus Atos 3 Levanta e anda em nome de Jesus O Senhor está mandando alguém dizer isso Declara sobre a sua família Sobre alguém que está aí do teu lado Pastor, eu estou sozinho Põe a mão sobre você Diga levanta e anda em nome do Senhor Levanta e anda em nome do Senhor Declara aí querido O Senhor está dizendo Põe a mão em cima de alguém aí agora Declara, levanta e anda Aquele lugar que você quer que Deus visite nessa Hora Estenda a mão para lá e diga Levanta e anda em nome de Jesus Porque Deus vai fazer o meu Papai está dizendo Alquanto alguém Desligar essa live Alguém vai saber que eu passei em um lugar Há uma surpresa Alguém vai saber No estender da mão da palavra de Atos 3 Ao telefone vai tocar Oh meu Deus O que está aí do lado Deus vai desatar o nó Vai virar pó Eu estou sentindo Deus Jesus diz assim Algo que estava oculto Bem escondido Eu estou quebrando agora Há uma mão Ela coloca sobre a tua cabeça E uma vai no peito E o mal será removido Meu Deus Deus está me dando uma revelação Que Deus abençoe Charon Ribeiro Deus abençoe vocês Todos Cem vezes mais Eu não peço dinheiro Mas que o Senhor abençoe Tá irmãos Eu sempre falo o nome Às vezes eu não falo Às vezes eu falo O importante é Jesus vendo Você não está Você está dando É para Deus Não é para mim não Ó Eu vou falar algo para você Presta atenção Vasco Há algo Que alguém está assistindo aqui Há algo dentro de você Dentro de regma e a sóbria Que há um Há algo Eu não sei se você comeu Se isso foi produzido Dentro de você Deus te trouxe você aqui agora Há poder no sangue de Jesus Senhor nos cobre com teu sangue Diga Senhor Cubra-me com teu sangue Acampa os teus anjos Jesus Diga aí Senhor Olha só E dentro de você foi produzido Mas a mão do Senhor Através dessa live Que há um são de Deus Que está sobre a minha vida Senhor Atravesse do outro lado Dessa live agora E liberta esta pessoa Envia um anjo de guerra Agora Senhor O anjo da cura E isso que você adquiriu Dentro de você Você vai jogar para fora Agora O Senhor está lhe curando Agora Você vai despilar algo E não se assuste tu Porque a mão do Senhor Está curando você hoje E é mistério Sabe o que Deus está falando aqui Para mim? Que depois disso Você vai ver Muita coisa de Deus Acontecer na tua vida Presta atenção Isso não são todos São alguém Gente sentindo ânsia Pode botar para fora Joga para fora E amara Amarei Deus abençoe Luiz Júnior O Senhor está te libertando De dentro De dentro para Éviasai Para fora Darabia Camana Blasé Porque ele está dizendo Ele é o Jeová Rafa O Deus que cura A ferida Darabia Sai Alguém Alguém que está aqui Assistindo Essa humilde live Por causa Da tua oração Através De você Deus abençoe Jússi Através De você Porque você Está aqui Adorando a Deus Não pastor Diego não Porque eu não faço nada Se eu fizesse Alguma coisa Eu me curava De algumas coisas Mas é Deus A glória é de Deus Mas o Senhor Está dizendo para alguém Ele está visitando Alguém De dentro De Ré Minablasébia Dentro da tua casa Agora E o Senhor Está entregando Uma grande vitória O Senhor Está falando aqui Para mim O Espírito de Deus Ele fala Deus me falou Duas situações Se Deus me lembrou Tem alguém Aqui no nosso Eu vou falar uma E as duas Tem alguém aqui No nosso meio Que você Está desde o começo Dessa lei Mas você está duvidando Do que Deus está falando Você está duvidando E Deus está dizendo Tira a incredulidade Do teu coração Não duvida Dos mistérios De Deus Deus abençoe Rita Papai está dizendo Acredita É ele que está Falando No Zévia Olha só Como ele Brada E o Senhor E o Senhor Está dizendo Que tem alguém Que está aqui Que no teu corpo Paciência Deus fala com todos Rodízio de Jeová A hora chega O teu prato Você pega o que é teu Deus fala com todo mundo Porque se Deus Só encher você A gente não pode ser Muito egoísta Deus abençoe Rosângela Alma ferida É como se parecesse Umas feridinhas No seu corpo E alguém Que está dentro Da sua casa Dessa maneira Também está sendo Curado Olha pra cá O Senhor Está entregando Cura Declara aí Eu recebo Cura Tem cura Que a nossa alma Precisa ser curada Para que o físico O físico Aconteça um milagre Por isso que a gente Não pode guardar mágoa Rancor Ódio Faz mal A saúde Espiritual E física Tem doenças Que é da alma E a alma Só Deus Que visita O remédio É entre É Jesus É Jesus O remédio E o Senhor Está dizendo Diga pra alguém Que eu estou entrando E limpando Alguém vai chorar Vitória Alguém vai botar Pra fora Que há muito tempo Não queria Conseguir Alguém está vivendo Uma prisão Mas hoje Deus está tirando Você nessa prisão Papai está Quebrando Hoje Recebe Alegria Curra Olha o benefício De Deus Tem gente Está dizendo Deus vai me curar Não Esse negócio De curar É porque Está dizendo Deus já me curou Deus já me curou Toma passe Deus está dizendo Deus está dizendo Não anula O que o Senhor Está falando Com a tua vida Recebe A tua vitória Olha o que o Espírito Está dizendo O Espírito De Deus Está falando Alguém Que está Do outro lado Desta live Ouvi O Senhor O Senhor Manda Te dizer Eu vou Corrigir Uma situação Não é Porque você Quer Ou porque Você tem A intenção Vaso Deus está falando Com você Para e Senta Ouve a voz Do Senhor Não é Porque você Quer Você tem A intenção O Senhor Está dizendo Alguém se perdeu Numa situação No caminho Da história Mas Deus está vindo com a providência e vai te colocar no caminho da providência. No caminho da vitória. Deus vai restaurar algo sobre você. Ele vai trazer cura. Papai está dizendo, eu estou trazendo cura para a tua vida. Deus abençoe, Soraya. O Senhor está repreendendo tanto o mal. Olha aí, o Senhor está colocando tudo no caminho. Alguém vai glorificar, vai agradecer. Alguém está passando no amasso muito grande. Mas o Senhor, você vai dizer assim, só o Senhor é Deus. Deus, muito obrigado. Prepara para um testemunho. A porta vai se abrir. Você recebe essa palavra? O profeta digita, eu creio, eu tomo posse. Abra a boca, movimenta, escreve, cultua o Senhor dos Exércitos. Alguém vai abrir a porta. Vai atravessar e vai ser a porta do testemunho. Da alegria. Vai ter testemunho. Lindo testemunho. Você vai testemunhar outra vez. Diga, eu recebo. Vai contar testemunho dessa situação. Papai está quebrando decretos do inferno aqui agora. Vai ser lindo o teu testemunho. Declara. Vai ser lindo o meu testemunho. E Deus abençoe a Ana Gonçalves. Aquele coxo testemunhou. Ele saltou e andou e glorificou a Deus dentro do templo. E todo teve que ver o testemunho dele naquele lugar. Todo mundo teve que ver. Não era o coxo que estava na porta. Mas alguém vai ver você dando um culto de ação de graça. O bolo da vitória. A fatia da vitória. A mesa da providência. Alguém vai comemorar. Está chegando no relógio de Deus. Deus está apontando a vitória de alguém. O endereço da casa de alguém. Diga, eu recebo. Eu creio. Eita. É mistério. Ele está aqui na terra. Darabia sai. Deus vai movimentar. O Senhor falou para mim numa live passada. E Deus vai abradar. E vai estremecer. Deus abençoe a Ana Paula. Vai tremer. Recebe aí. Diga aí, eu creio. Não sai dessa live não. Jesus te trouxe aqui. Deus vai tremer com uma situação. O cárcio será abalado. Entre na blasé. Ai, derepia, fá. Olha aí. Jesus trabalhando agora. Está se rompendo. Deus está dizendo uma oração que estava sendo impedida. É mistério. Mas a oração foi rompida. Chegou no trono. E você fala, eu creio. Eu recebo. Papai está dizendo, perfurou e chegou na glória. Quebrou. E o Senhor está dizendo, alguém vai ver um resultado. Um levanta e anda de Deus aí nesse lugar. Porque alguém tocou. Deus abençoe Jusci. Tocou. Na santa habitação do Senhor. E vai vir uma resposta. Você vai agradecer, viu, terra. Você vai louvar o nome do Senhor. Da Arábia. Eu vejo Deus levantando alguém. Alguém que não está aguentando nem com você. Meu Deus. O que é isso, Jesus? Você não sabe como você está de pé. Sabe por quê? É a mão do Senhor que está te sustentando nesse lugar. Não adianta, eu vou dizer, você desabafar. Porque alguém vai achar que você faz drama. E não vão te entender, terra. Você que está aí do outro lado. Mas Jesus está falando com você. Desabafa comigo e tu vai ver o que eu vou fazer. Vai ser grande, vai ser lindo o teu testemunho. Você vai desabafar assim, contando testemunho. Cala. Eita, Deus está falando com alguém aqui. Recebe. Deus está dizendo, zíper na boca. Pastor, eu vou infartar. Não infarta, não. Vou morrer. Morre, não. Deus está dizendo, enquanto você cala, eu falo por você. Enquanto você me glorifica, eu vou resolver por você. Cala tu, para que eu, Brad, não reclame. Deus abençoe eu nisso. Há um sobre-reve, assume naio. Há um sobrenatural. Na tua vida, na tua casa, na tua família. Você que entrou aí. Papai está dizendo, recebe tu a tua vitória. Jesus vai tirar você, não por baixo ou por cima. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus está me dando uma situação aqui. Alguém está de olho naquilo que é teu. Mas o Senhor está dizendo assim. Não existe oração, nem obra contrária. Que vai arrancar aquilo que eu te dei. É teu, está na palma das tuas mãos. Não adianta. O Senhor está dizendo, o inimigo está perdendo a vez dele hoje aqui. Hã? Recebe tu a tua vitória. Papai está quebrando a sentença do mal. O manipulador, eu nem sei porque eu estou falando isso. A manipuladora já está caindo por terra aqui agora. E Deus está te dando uma grande vitória. E um culto de ação de graça. O devorador não vai entrar na tua vida. Nem na tua casa, nem na tua família, nem nos seus pertence. O devorador, por um caminho, vem e ele está batendo retirada. E você digita, eu creio. Vai ter trigo, vai ter moço, vai ter pão e vai ter peixe. Sabe qual é o problema das pessoas? Achar que o milagre vem da boca de fulano, sendo que a resposta vem da boca de Deus. Deus não é mendigo e não pede esmola. Não. Ele é o dono da prata e do ouro dos tesouros escondidos. Não se aveste tu, porque se Deus quiser abençoar, ele manda na tua porta. Ele sabe, ele está te vendo, a tua necessidade. Ele está contemplando. Se ele quiser, amanhã você sai de uma grande providência. Recebe? Fica com esta palavra. Não limita tu o poder de Deus. José um dia era escravo. Deus está mudando a história de alguém aqui hoje. Deus está mudando alguém aqui do dia para a noite. Pega essa palavra, profeta. Do dia para a noite, algo vai ser mudado. A vida de alguém vai mudar radicalmente. Eita! Um dia José era escravo, no outro dia acordou como governador. Assim Deus vai fazer na sua vida. Um dia estava dentro do cárcere, preso, na prisão. No outro dia estava louvando e glorificando a Deus. Na cadeira da honra. O Senhor está preparando algo. Ei! Deus vai mudar a história de alguém do dia para a noite. Alguém vai ver. Quando você pode saber, você está com as promessas de Deus na palma da tua mão. Ei, José! Prepara tu para governar. Porque a cadeira de honra está chegando aí na tua vida. Você digita aí, eu creio, eu recebo, eu tomo posse desta palavra. A minha Bíblia diz, quando ele quer mudar alguém de vida, ele muda. E alguém hoje, nessa live, você que está do outro lado, papai está falando, entre. O Senhor está mudando. Só não se ensoberbece e não queira achar que você é melhor do que alguém. Porque Jesus vem, ó, puf, fura você. Hã? Jesus vai te colocar por cabeça e não cauda. Ele vai dar a volta. Sub, entre, faça, assim, ó. Te trouxe aqui para falar os meus mistérios. Vou te exaltar. Ainda ele diz, mais uma vez. Deus abençoe, arquiteto. Mais uma vez. E você vai ver o que eu vou fazer. José era escravo, no outro dia acordou, o governador recebe Verônica. A humilhação está sendo quebrada. Há um benefício, diga aí, eu recebo, eu tomo posse. Papai está tirando alguém do cássere para cantar o louvor da vitória. Recebe esta palavra aí. Deus vai dar uma virada na vida de alguém. Eu recebo a virada de Deus. Declara aí, eu recebo a virada, eu levantar. profetiza, ó Israel. Profetiza! Dergue-me a sobre, entre. Na blase. Darabia com a na blase. Deus vai ser... Recebe esta palavra, profeta. Você está na sua casa aí. Levanta as suas mãos. Deus vai ser três vezes na sua vida. Deus vai ser três vezes na sua vida. O Senhor da multiplicação está aqui. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, Jacó Abrão. Deus da Bíblia Sagrada. Ele vai ser três vezes na sua vida. Eu profetizo na sua casa. Até o fim desse mês. No começo desse mês. Três vezes na sua vida. Oh, meu Deus. Eu libero essa palavra em nome de Jesus, como Ezequiel 37. Profetiza, ó Ezequiel. O Senhor está movimentando o que está parado. Eu profetizo o cativeiro virado e a volta por cima da vida de alguém agora. Em nome de Jesus, como instrumento de Deus. Para a glória do nome de Jesus. Alguém vai testemunhar. Eu tenho que entregar algo. Às vezes é loucura para o mundo. Mas para Deus isso é normal. Para quem está ligado na torre, sabe que papai está falando. Alguém vai receber. Isso não é com todos. Isso não é com todos, Vaz. Mas alguém vai receber na sua casa uma carta branca. Viu? Vai receber o envelope da vitória. Aleluia. Toma posse. Se você não quer, eu quero. Eu recebo. Jesus está dizendo, vai chegar. E você vai testemunhar. Duvida não, irmãos. Pela misericórdia de Deus. Tudo que Deus tem falado aqui. Até hoje não tem caído uma palavra. E nem vai cair. Tudo que tenho falado. Eu estou aqui há mais de sete anos. Tudo que o Senhor tem falado com o povo dEle. Tem se cumprido. Eu recebo testemunho de cada live. Amém? Para a glória do nome de Jesus. Porque Ele é soberano. A gente não faz nada. Mas Ele faz. Tudo tem se cumprido. Até a vírgula. Entre Vaz. Ele cura. Ele liberta. Ele salva. E transforma. Coloca o seu pedido de oração aqui embaixo. Coloca o teu nome inteiro aqui embaixo. Da tua família. Nós vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos te pedir. A tua igreja. Vamos te pedir perdão. Pelas nossas falhas. Pelos nossos pecados. Pelas nossas transgressões diante de ti. Pai, eu quero apresentar cada pedido de oração. Nesse exato momento. Salto, Pai. Senhor, como o Senhor fez em Atos 3. Levanta e anda. Aquele paralítico salto. Andou, Senhor. E louvou. Entrou dentro do templo. Saltando e andando. Louvando o nome do Senhor, Pai. Pai, quebra o arco. Corta a lança. Surpreende, Senhor. Essa pessoa, de repente, de Deus. A volta por cima. Senhor, ela vai dar a volta por cima. Porque o Senhor tira o cansaço. O aflito. Necessitado. E o Senhor é Deus que diz. Diga ao fraco que eu sou forte. Pai, visita esta casa. Visita esta família, Pai. Cada pedido de oração. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é meu Deus. O meu refúgio é a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste peniciosa. Ele te cubrirá com suas penas. E debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão. Nem mortandade que assola o meio-dia. Mil carão teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua senhora é meu refúgio e o altíssimo habitação. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque os seus anjos darão a hora do teu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos. Para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará os leões o áspide. Calcarás as pés do filho leão da serpente. Pois que então encasidamente me amou. Também lhe varuei por lhe não ter tiro. Porque conheceu meu nome e ele me invocará e lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela. Lhe varuei e glorificarei. Sassualuei com a mudança e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, quebra o arco, pai. Corta a lança. Quebra as cadeias do adversário. Visita cada pedido de oração. Repreenda todo o mal. Visita esta família, pai. Cada pedido de oração nesta live, pai. Visita com as tuas mãos fortes, pai. Com o braço forte. E essa pessoa venha dar um lindo testemunho para a glória de Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você digita amém. Amém. Glórias a Deus. Queridos, compartilhe esta live com alguém. Faça a obra de Deus. Ah, pastor, eu não sei pregar. Você pode compartilhar evangelizando. Evangeliza os seus amigos. Evangeliza os seus familiares. Manda essa live para aquela pessoa. Reve a manassé. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus vai falar com alguém através de você. E alguém será alcançado. Porque você vai ser o instrumento de Deus. Você vai ser o instrumento. Deus está dizendo compartilha. É difícil eu pedir para compartilhar, irmão. Quando Deus manda, a gente obedece. Manda para aquela pessoa. Porque Deus vai falar lá. Ai. Darabia seme andarabia fá. Olha aí. O Senhor está cortando para lá e para cá. Recebe a tua vitória. Tirei o print, amém? E o levantar de Deus. O sobrenatural. Alguém vai viver o sobrenatural de Deus aí. O sobrenatural. Amém? Me menciona lá no Insta. Gente, assiste outras lives. Tem os devocionais da manhã. Seis horas da manhã. Amém? Acompanha, gente. Eu vou postar amanhã uma live. Amanhã de manhã. Um devocional separado. E venha acompanhando o que Deus está falando. Faça sua rotina espiritual. Uma coisa eu digo, irmão. Se a gente não buscar Deus. A coisa não acontece. Deus é a solução de todos os nossos problemas. Adore ao Senhor. Por mais que a sua carne não queira. Busque a Deus. Sua vida não vai melhorar. Ela vai mudar. Mudar. Amém? Compartilhe. Abençoe vidas. Que o céu te recompense. Em nome de Jesus. Breve eu estarei pregando. Estarei anunciando as agendas. Amém? Deus abençoe. Você que quer entrar em contato comigo para agendas. Você entre em contato comigo. Pelo Insta. Amém? E aí a gente vai estar entrando em contato com você. A gente não cobra para pregar. Deixa isso muito bem claro aqui. Nunca cobrei. Também não vou cobrar. Mas a gente pede as despesas. Tá bom? Que Deus vos abençoe. Fique tu na paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.